Olá, eu sou Jorge Madeira e hoje venho falar sobre Transições de Vídeo. Vou fazer uma transição animada, desenhada à mão. As transições de vídeo são um processo de edição feito na pós-produção, que servem para manter o vídeo dinâmico e não cansar o espectador que o assiste. Uma transição pode manter o público interessado no que está a ver e fazer com que veja o vídeo até ao fim. E talvez pode trazer uma certa personalidade e identidade ao teu vídeo. É claro que não convém usar transições em todos os cortes do vídeo porque pode fazer efeito oposto, pode confundir e distrair quem está a ver. Na minha opinião, as transições devem ser usadas quando se muda de conteúdo, de tema e até de espaço. E existem muitos tipos de transições, aquelas pré-definidas que conheces do Adobe Premiere, para a esquerda, para a direita, zoom in, zoom out... Mas hoje vou-me focar numa transição feita a partir de uma sequência animada, desenhada frame a frame. Caso não tenhas nenhuma noção básica sobre processos de animação, não te preocupes porque eu vou-te dar uma dica infalível de como criar uma sequência animada, profissional e criativa. E se quiseres ver mais vídeos sobre animação, é melhor subscrever já o canal porque eu estou a preparar mais conteúdos que não te vão deixar ficar mal. e aconselho-te a ver o vídeo até ao fim porque não vais sair meus abanados. Portanto, já vale ativares o sininho e o teu like. Vou-me deixar de conversas e vou começar a desenhar a minha sequência no Procreate. A primeira coisa a fazer é criar uma linha condutora que nos vai guiar a animação. Todos os desenhos têm de ser feitos numa layer diferente para que no After Effects seja possível criar uma sequência. A animação vai começar com uma linha fina que vai engrossando ao longo da animação. Portanto, vou acrescentando a grossura conforme for avançando. A linha vai ficando mais grossa nos sítios onde já foi pintada. Quando acaba uma layer, reduzo a sua opacidade, crio uma nova layer e preencho que já está e acrescento o desenho. É sempre assim até ao fim. O objetivo é que a arte do borde fique toda preta. Vou acrescentando pormenores para aparecer manchas de tinta. Como visto foi fácil, tudo começou com uma linha condutora que fiz ao início. E é a partir dessa linha condutora que se cria a animação. Acabei de fazer a sequência no Procreate com um total de quase 40 layers e agora salvo o projeto em ficheiro Photoshop e depois vou abri-lo no After Effects. Arraste o ficheiro PSD para o After Effects. Reduz o tempo das camadas para, por exemplo, 2 frames cada uma. E a sequência está pronta. Posso usá-la como composição neste projeto para fazer transição ou fazer um render para usar noutros projetos do After Effects. Para usar a animação como transição entre uma cena e outra, coloque os vídeos respectivos na linha de tempo. Coloque a sequência da transição em cima da segunda cena, exatamente onde ela começa. No Track Matte, clique na opção Luma Inverted Matte. Vou exemplificar com um vídeo sério. Temos dois vídeos e coloque a transição em cima do segundo, no sítio exato onde ele começa. Escolha a opção Luma Inverted Matte. E aí E aí E aí Acabei agora de fazer a minha sequência que pode dar origem a uma transição. Como prometido é devido, vou disponibilizar para download gratuito duas sequências animadas que vais poder usar nos teus vídeos livres de direitos de autor. O link está aqui na descrição. Espero que tenhas gostado do vídeo e muito obrigado por teres assistido até ao fim. Já sabes, subscreve o canal porque eu estou a preparar mais conteúdos sobre animação, como já te disse, e podes ativar o sininho. Deixa um like e caso tenhas alguma dúvida, já sabes, podes comentar. Adeus.